A pesquisa IMPAR, índice das marcas por preferência e afinidade regional, é realizada pela RICTV Record em parceria com o Ibope Inteligência desde 2007. O objetivo é identificar as marcas mais lembradas pelos consumidores. Muito legal, Bruna. Sabe por que? Em 2015, o IMPAR chega à oitava edição, premiando mais de 50 empresas de todo o estado em 40 categorias. E algumas dessas marcas que se destacam no mercado estadual são daqui, da nossa região. Quando o assunto é temporada de verão, que cidade vem à cabeça? Balneário Camboriú. Tem tudo a ver com o contexto, já está pronta para isso, já tem uma tradição de turismo, verão, sol, praia. Balneário Camboriú. Por quê? Pela infraestrutura. Pelo lazer referente a Balneário Camboriú. O que você acha que Balneário Camboriú, por exemplo, tem de estrutura, né? Por que ela é tão procurada assim no verão? Eu acredito que estrutura mais comercial, né? Shoppings, a estrutura da praia e o calçadão. E não é só por aqui que a cidade conhecida como Maravilha do Atlântico Sul é lembrada assim. Segundo a pesquisa ímpar 2005, Balneário Camboriú é a segunda cidade mais lembrada pelos catarinenses, como melhor opção de turismo no verão. Só perde para Florianópolis. Em compensação, ela está em primeiro lugar em se tratando de cidades do interior. A pesquisa ímpar, índice das marcas de preferência e afinidade regional, realizada pela RIC TV Record em parceria com o Ibope Inteligência, tem o principal objetivo de identificar quais são as marcas preferidas, as mais lembradas pelos catarinenses, aquelas que realmente não saem da cabeça. Em um mercado cada vez mais competitivo, ter afinidade, cativar o cliente, com certeza faz toda a diferença nos resultados. A pesquisa ímpar é considerada a mais completa do gênero no sul do país. Os resultados foram divulgados na última quinta-feira em Florianópolis. Nesse ano, foram 50 marcas agraciadas em 40 categorias. Algumas que tiveram destaque estadual são daqui, da região chamada de Foz do Itajaí. Na categoria Destaque Santa Catarina, Balneário Camboriú foi a cidade de interior mais lembrada como destino de verão. E o Porto de Itajaí, o porto mais lembrado pelos catarinenses. Já na categoria Marcas Estaduais, a Univale, Universidade do Vale do Itajaí, foi a mais citada entre as entidades de ensino superior. E a Havan é a loja de departamentos que está na cabeça da maioria dos catarinenses entrevistados. E durante toda essa semana, a gente vai receber aqui no estúdio do Jornal do Meio Dia, os representantes das marcas mais lembradas da região da Foz do Itajaí. Hoje, são cinco homenageados nos ramos de cooperativa de crédito, ensino de capacitação profissional, banco, clínica odontológica e farmácia. Pois é, Bruna. E olha, eu já estou aqui com os agraciados, os agraciados de hoje. Do meu lado direito, a Luciana Brick, já está por aqui, representa a ViaCred, foi a mais lembrada como cooperativa de crédito. Já na categoria clínica odontológica, quem não sai, quem não sai, e na cabeça do consumidor, foi a clínica Sorriso, né? É, Cláudia de Fátima Bicudo, representa este segmento, obrigado por ter vindo também. Já do meu lado esquerdo, eu tenho aqui a Maiara Brandão, a Mayra, né? Falei que eu ia reacionar, hein, Mayra? É? A Mayra Brandão, representando aí o Senai, que foi o ensino de capacitação profissional mais lembrado pelos consumidores da Foz do Itajaí. Já o Nadir José Rafaim, representando aí o Banco do Brasil, que foi o banco mais lembrado na pesquisa ímpar. O Sandro Panassolo é da drogaria catarinense, que foi a mais lembrada aí no quesito farmácia. E claro que a gente só tem que cumprimentar todos os lembrados, né? E aí no prêmio ímpar 2015, com certeza a gente fica lisonjeado em tê-los aqui também, pode ter certeza. E olha, Márcia, eu vou te colocar na responsabilidade, a Luciana, né? A Luciana, eu vou colocar a Luciana na responsabilidade de poder falar um pouquinho sobre o que é receber esse prêmio e ao mesmo tempo com todos aqui no Jornal do Meio Dia. A Joia recebeu um prêmio como esse, é extremamente importante, acredito que para os demais colegas aqui também. É um sinônimo de que realmente o nosso trabalho está no caminho certo, né? Esse reconhecimento realmente é muito importante. Um agradecimento especial a RIC, a Prêmio Ação Ímpar, aos cooperados da Via Crede, a comunidade também onde atuamos, que realmente fez com que a nossa marca fosse prestigiada. Marcas importantes, né? Um cenário que isso leva um que é mais de vocês para o mercado, né? É isso aí. Né? Satisfeitos? Satisfeitos. Né? Olha, muito obrigado por ter vindo ao Jornal do Meio Dia, receber esse prêmio aqui, né? Receber a certificação. É um prazer para a gente, da RIC TV Record, tê-los aqui. Pode ter certeza, tá? E que continue assim. Tomara que vocês estejam aqui também no ano que vem, torcendo para isso. Né? E torcendo, claro, para os demais que são lembrados aí. Amanhã nós temos mais participantes também aqui no Jornal do Meio Dia recebendo esta certificação. Bruna. Tá certo. Parabéns a todos os agraciados do Ímpar que estão aqui hoje. E amanhã teremos mais, como o Graciliano falou, mas agora é hora dos...